Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Darlene e no vídeo de hoje, galera, todo mundo sabe que é dia dos namorados. Olha o Lucas aí no fundo editando casas de lugares abandonados pra vocês. Então, logo tem vídeo no canal dele. Vão lá, se inscrever e deixam like no vídeo. Então, galera, hoje é dia dos namorados que eu e o Lucas, nós vamos comer pizza. E o vídeo de hoje vai ser um arrumece comigo. Ah, tem muita gente aí, muito vi a Darlene arrumada. Então, galera, hoje eu vou fazer um vídeo, eu vou me arrumando pra ir comer pizza com o Lucas. Então, fica aqui comigo. Eu vou arrumando o meu cabelo, agora também que eu pego o meu cabelo. Não arrumei ainda. Vou fazer uma maquiagem e eu vou preparar meu look, porque vai ser de noite. Então, pode escorrer o cabelo, gente. Vou colocar um pouquinho mais. E agora, pra não apertar o cabelo, tá? E com dois rapicó, eu vou prender meu cabelo. E, gente, eu tenho esse pano e o Lucas me deu as coisas quando... Como é que é, amor? Ele me deu, ele gosta que eu uso, não sei por quê. E eu vou prender meu cabelo, tá? Eu quero tirar, tipo, a gente, uma foto assim, igual a gente, eu acho muito bonito. Pessoal, vocês sabem que pano é esse? A Darlene pegou um pano que eu ganhei do meu pai. Era um leito de gaúcho. É. Então... É de seda, é muito bonito. Eu vou prender meu cabelo, galera. É muito lindo. Consegui. Eu vou ter que dar um nó, gente, porque é muito lindo. Isso aí. E agora, eu vou ter que lavar minhas mãos, porque eu passei um nó no cabelo. E... Pra poder hidratar a minha pele, vai fazer a maquiagem. Agora, eu vou hidratar a minha pele antes de fazer a maquiagem. Semana retrasada, eu fiz um vídeo usando esse hidratante. Essa hidratante que eu passei no meu rosto agora, que é da Marcia e da Nivea. Se você quer ter uma pele perfeita, eu recomendo você passar essa hidratante antes de fazer a maquiagem, ou antes de dormir. Inclusive, quando eu tava no Haiti, eu usava minâncora. Que é muito bom também. Esse líquido da Marcia, que é da Intense, ela é um pouquinho crala pra minha pele. Então, eu tenho esse potezinho, que eu faço mistura de base. Eu vou colocar um pouquinho, porque ela é muito crala, tá? Eu não gosto de pasta base, que não combina muito com a minha pele. E essa também, da Make B, que é muito bom. Controla grilho da pele, que é o longo do dia. E também, tem uma cobertura muito boa. Eu vou misturar. Esse número é 70. Olha, essa pele de melhor, gente. Olha, que pele perfeita. Usando essa base, é muito boa. Eu recomendo pra vocês. Pra fazer uma boa maquiagem, tem que ter uma base também, que combina com o tom da pele. Olha isso. Só a base, já disse tudo. E agora, vamos para o próximo passo. Mas é importante ter uma base, que combina com o tom da pele, tá? Olha isso. Eu não tenho manchas na pele, mas se você tiver manchas na pele, tá aí, tu pode passar um pouquinho mais. E espalha bem a base, pra cobre todas as manchas. Orelhas, orelhas, tudo isso, tá? Então, agora eu vou ver qual é a cor. Qual é o tom do olho que eu vou fazer. A parte do olho, eu tenho esse... Como é que é o nome, irmão? Pincel? Pincel. Pincel. Olha a gente perguntando pra mim, gente. Eu vou usar essa cor. Rosa? Eu acho que é rosa, tá? E eu vou passando. Peguei um pouquinho o olho. Eu mexo muito no olho, gente. Agora, eu tenho essa esponja que a ponta é menor, tá? E eu vou usando essa... Vou usar preto. Agora eu vou aplicar um pouquinho dessa cor, tá? E o outro. E olha só o tom do batom. A cor do batom combina também com o meu aparelho. Recorrendo, gente. Muito bom. Eu gosto de passar ali um pouquinho a espetura. Eu vou me arrumar e vou colocar a roupa e aí depois eu apareço pra mostrar pra vocês o meu look. Que é uma roupa. Essa calça. A galera aqui é da Marcapa. Vovó. Só delícia. Que tá na moda agora. Olha isso. E eu tenho esse cropped também, que é de manga comprida. Que agora tá frio. Então eu vou usar. Eu vou usar essa bota também, que tá frio. E eu tenho esse perfume garela, que é da Una Natura. É um perfume muito bom pra sair de noite. O cheiro é doce e é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Bom, vocês podem ver o quarto tá todo bagunçado. Gente, não terminei de me arrumar ainda. Mas olha isso. Galera, esse é o nosso vídeo de hoje. E deixa muito as likes no vídeo. Compartilha o vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal do Lucas Gaúcho. É isso aí, galera. Se inscreve lá, Lucas Gaúcho. Em busca de lugares abandonados e misteriosos. E olha só esse look. A calça eu amei. A calça é uma calça bem larga. Eu venho com um cinto. Mas hoje eu não vou usar o cinto, tá? Olha, eu amei muito. Como eu sou baixinha, eu tô usando ela com uma bota. O mais sério. Eu amei de verdade. E é isso, galera. Agora vamos correr e vamos aproveitar o nosso vídeo. Valeu, deixa o like. E até o próximo vídeo. Fiquem em paz. Tamo junto. Deixa no coração de todos. Então, galera, olha isso. A gente já começou a beber. O que a gente tá bebendo já? E só nosso presente no dia dos namorados. Agora, ó, tem música alveio. E agora a gente tá comendo. Essa é a Frisata Podcast. E nós temos uma missa de votos. Olha aqui, olha aqui. É a sua calça. E se pedi... Se pedi, gente, eu não sei o nome. Olha só. Agora vamos começar o vídeo.